Olá, eu sou o Kel. E eu sou? E esses dias eu tava navegando na internet, aí eu vi o vídeo do Orochi, que ele tava falando num... não sei quem de formiga. Hã? É, Bruno de formiga, alguma coisa assim. E ele tem um vídeo muito vergonha alheia. E é lá de formiga. E por ser de formiga, que é da família da Laura, eu fiquei curioso, é lá de formiga. Hã? Aí eu fiquei curioso, aí eu vi o vídeo, aí eu vi o Luma falando do vídeo, e eu achei. Vamos reagir a este vídeo. Laura, desafio da vergonha alheia, boca é pra beijar. Lá de formiga? Calma. Ué, é do Luba. É o seguinte, tem um cara que é de formiga. Fiquei intrigado, fiquei intrigado. Olá, turminha. Que diferente. Tudo bem? Eu sou o Luba, sejam bem-vindos a mais um desafio da vergonha alheia, direto do Reino Unido. São 8 e 22, 22 da manhã. Acordei cedo pra gravar esse vídeo. Uau, vocês podem ver, eu não tô em casa. E uns dias atrás, eu twittei pedindo links de vídeos pra gravar o desafio da vergonha alheia, parte 7000. E era pra ser com a Fabi Gadel, mas infelizmente a gente não deu tempo de gravar, então... Que triste. Então não tem Gabi Fadel, tá? Saco. Quer ver ela? Vai no canal dela. Ai. Vocês sabem como é que esse desafio funciona? Eu vejo coisas que causam vergonha alheia e tento não sentir vergonha alheia. Eu não consigo. Uau, aproveitei que eu estou no Reino Unido pra fazer um conteúdo diferenciado aqui pro canal. Enfim, ok. Primeiro vídeo vem da Nalu. Aí você vai beijar a pessoa e ela te beijou com tanta força, parece que ela foi contratada para machucar sua boca. Calma, bebê. Minha boca foi feita pra você só beijar, mas não pra você comer. Eu não consigo, velho. Ele não tá errado. Já perdi a conta de quantas vezes as pessoas tentam ser sexy, aí ficam mordendo o seu lábio e só machucam. Você não sabe ser sexy, ok? Tudo que você fez foi causar afta na minha boca. Mas o que causa vergonha alheia é o risinho no final. De bom, então. De bom, tão tranquilo. Não é muito necessário, mas tamo junto. Nada, eu desmaiei. Toda hora eu fico desmaiando. Não sei o que que tá... E ela continua segurando o celular normalmente. E ela continua segurando o celular normalmente. Eu amei, eu amei isso. Estranho. Olá, turma. Tudo bem? Hoje não vai ter vídeo porque... Desmaiei. É perfeito? Marilene, vai dar um desmaio do jeito que quer, Marilene. Se eu quiser desmaio de carne na mão, vou desmaiar, porque desmaia... Que? Eu amei essa menina. Acabou, desmaia do jeito que quer. Eu não sei se é assim que a vida funciona. Eu vou pôr regra agora. Marilene, se as pessoas desmaiarem em paz, Marilene. Poxa vida. Eu pôr regra de desmaiar, né? E ela do nada. Essa carinha de sombra. Valeu, falou. Não sei o que que eu tô falando isso. O que mais que vocês mandaram? Ah, esse é um clássico. Esse é um clássico. Globo, não me dá strike, por favor. Por que eu tô com um mau pressentimento? Esse é doloroso, velho. Não é, velho? Por quê? Tá ok. Eu não sei por que que eu tô achando engraçado. Sabe quanto é que é esse arrepio de... Eu não sei o que que tem no vídeo que faz eu achar engraçado. Eu tô... Hum. Eu não sei o que é isso, eu não sei. É tudo, Luba. É tudo. Olha isso. Ai, meu Deus. Oh, ok, 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 ok. Para por isso, entendeu? Você entendeu? Luba. Ok. Talvez um pouquinho de vergonha. Quem sou eu pra julgar, não é mesmo? Quem, quem sou... Quem sou eu? Quem sou eu pra julgar? Ah, mas você não estava em rede nacional. Valorize-se novinha. Novinha. Meu Deus do céu. O quê? Jesus, criança. Fico falando... Novinha. Não entendo essa cultura de novinha. Ok. Eu realmente não entendo. Para de correr atrás de quem não te dá valor. Para de correr atrás de quem não te valoriza. É a mesma coisa que eu acabo de falar. Chama no PV. Vou te dar carinho, atenção, amor. Para com isso. Vou te dar uma dica, né? Qual é a dica? Para de correr atrás da droguinha. Quem corre atrás da droguinha é a polícia, Anabinha. Chama no PV. Nós desenrola na hora. Carinho e atenção. Ai, senhora amada. Ei, é ruim. Nossa. Dá um certo suor. A vida da solteira não tá fácil. Corta os comentários. Não sei o que foi isso. Eu adoro que ele não tá dando uma dica para uma novinha especificamente. Ele está dando uma dica para as novinhas em geral. Por parte, eu concordo com ele. Quem corre atrás de fazer a droguinha é a polícia. Muito, muito excelente essa dica, viu? Eu não sei mais. Eu não sei mais. É de manhã. Ok. Eu não funciono de manhã. E eu que estourei um negócio de verde... De pó verde na cara da minha irmã no aeroporto quando chegou do Canadá. Meu pai comprou enganado, achando que era confete. E ninguém leu antes para conferir. Que? Matou a menina. Aí o cachorro, mano. Ah, a Luísa finalmente voltou do Canadá, pô. Legal. Né? Tom! Cota! Meu Deus do céu, mano. E o barulho desse no aeroporto, velho? O aeroporto não é deu para sujar o chão, gente porca! Calma, foi um... Calma, gente. Calma. Se bem que confete também ia sujar. E ia sujar de qualquer forma, ela tá certa. Ela tá certa. Ela tá certa. Não vou negar. E outra coisa. Talvez dentro do aeroporto não seja o lugar ideal para fazer essas coisas. Eu odeio isso na minha casa. Eu não aceito, velho. Você acha dois anos depois, você acha confete em algum lugar. Enfim, só isso mesmo. Vergonha alheia 3 barra 10. O que vocês querem que eu diga? Eu não sei. Meu Deus, Corneio, calma! Mentira, continua mandando. Claudete Troiano manda beijo para a atriz Leila Lopes. Por que isso seria vergonha alheia? Eu não sei. Eu achei tão engraçado o nome, Leila Lopes. Leila Lopes. Nossa, a desinformada. É, faz um ano, um ano e meio. Nossa, menino, jura? Não fiquei nem com medo. Um ano, um ano e meio, uns dois anos. É mesmo? É, eles trabalham com a hipótese de suicídio. Nossa! Um abração aí, viu? Tamo junto. Gente, quero que você esteja. Sabe como a gente, a pessoa faz sucesso, não é? E ela não para. E assim, em algum lugar, né? Dizendo, olha, fulano. Não, mas não é uma realidade. Meu Deus, isso foi pior. Agora, pelo amor de Deus, mulher. Ok, vamos assistir mais um link de Will Cornel. A voz dela, ela tá nervosa, parece? Isso não é vergonha alheia. Não, isso é vergonha. Ela passou mal mesmo. Ela passou mal real. Isso não é vergonha alheia? Will Cornel, excuse me. Ela tá bem? Tadinha, mano. É, velho. Excuse me. Ok, ok. Olá, tudo bem? Cheiro de fumaça. Pegando fogo. Calma, calma. Vocês não vão ver igual ele. Simulação. Por exemplo, eu posso agora fazer uma pequena explosão. O máximo dos efeitos especiais. Ou quem sabe provocar uma chuva. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Efeitos visuais que nós podemos colocar no vídeo. Que bonitinha. Adorei. Adorei. Isso é extremamente fofo. Adorei também. Peraí, deixa eu fazer uma explosão aqui. Uau! Agora uma chuva com raios. Uau! Não, Raimi. O Matheus não colocou nada, né? Não. Enfim. Bem previsível. Bem previsível. Muito tipinho. Por favor, coloca um fundo legal. Muito bonito esse fundo legal. Agora uma musiquinha de fundo bem legal. Preferência sem direito atrás. Eu quero conversar com você. E ele aparece no canto, né? Que bonitinho. Ai, tá querendo vender. Eu amei ele. DMRSP. Eu amei você, senhora DMRSP. Achei muito fofo. Muito fofo. O marco das edições. Só pra avisar. Daqui a uns... Ah, será que o cara de formiga não tá no vídeo? Eu ia dizer uns 30 anos, mas... Se não, se você vai atrás. Uns 10. André Mahalo, o playboy das novinhas. Pelo amor de... Chega! É um som difícil. Porque André Mahalo, tá ligado? Carente, numa tarde. Relaxado em casa, de folga. E aí eu quero dar ideia aí, vocês aí. Que curte um cara sarado. Um cara com a estética bem trabalhada. E é isso mesmo que eu estou falando pra vocês. Vamos botar... Pra alumbrar mesmo. O Ruban tá se aguentando. O calor é de vergonha alheia, não é de outra coisinha. Olá, turma. Eu acreditei. Tudo bem? Eu acreditei. Eu acreditei que era de outra coisa. Eu não consigo nem mirar. O que eu fiquei, mano? Olha só. Tu vai se cagar todo, cara. Esse é o tratamento. Tem mais 50 segundos. Eu me recuso. Ok? Chega. Parou. Deixa as 9. Pela favora. O amor de Deus. Isso é fronteiro desse lado. Chega. Ah, o Ben Explain é... Desculpe, meninos. Não lembra do Ben Explain. Eu já vi esse vídeo. Ele claramente tá trolando. Claramente fez esse vídeo pra causar a vergonha alheia. Nesse caso, denied. A vergonha alheia tem que ser algo natural. É uma arte muito sutil de causar nas pessoas. E dizem... Ah, não gosta de mim, não? Um balão pra você. Pra você, meu amor. Falou mal de mim? É dois balões, ó. Tá falando de mim, do meu amigo, amor. Um balão pra você, ó. Pra você, três, ó. Mas, ó, ele tá atuando. Não gosta de mim, não, meu amor. É, mas... Você também. E você? Você também. Ele tá divertindo. É. Não gosta de mim, entra na fila. Ele tá divertindo as pessoas. É. Achei válido. Achei válido. Eu tenho uma pergunta. Aquele primeiro menino, ele é o cara do chiclete? Parece, né? O que é 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 o que é. É o chiclete? Eu tô louco. Eu tô louco. Aqui? Ele parece. Mas não é. Eu amo ele. Ok, parece muito ele. Ok? Pode ser que sim, pode ser que não. Se for... Vou mandar o link do canal do Luba, como se ninguém tivesse feito essa piada antes. Nossa, Luba, todos os seus vídeos são iguais. Nossa, turma, todos os seus piados são iguais. Sabe o que tá acontecendo? Eu não vou nem clicar. Que isso? O que foi aquilo? Eu não entendo, eu não entendo mais as pessoas Eu não sei mais, Ted derrubando o celular da Giovanna Não sei quem é, não me importo Na verdade eu não me importo com o Ted, não com a Giovanna Giovanna parece ser uma pessoa muito legal Agora, T3D, quem é essa pessoa? T3D? Sim, sim Por que que eu tô assistindo? Isso é vergonha mesmo, você não é engraçado Não, mano, eu não gostei disso não Por que? Por que que eu achei engraçado? Eu não sei Eu não entendo, eu não entendo Os jovens são tão aleatórios Acho que o jogo tem que acabar Então é tóreo Acho que não dá tempo de ter um esforço Se inscrever pra fazer parte da turma E a hora vai continuar a se ver Eu ainda vai o último vídeo Só isso mesmo Fazer o que o Pedro de... Pedro de Formiga! Tem a dizer Fala galera, meu nome é Pedro Oi Pedro Eu tenho 20 anos Sou de Formiga Prazer Mas eu fiz cursinho em Belo Horizonte Uai, sumão! Lá no Bernoulli Eu não namoro Eu bebo, não fumo E se eu fudo Descubra Quem não gosta de moralzinho Lógico Por que que as pessoas fazem isso? Não dei uma olhada nas veteranas direito Mas já vi que tem muita gata aí E eu vou entrar na Fadip E vou causar Arrisadinha E como meus veteranos Você pode ficar tranquilo Que eu vou ser um calouro bem solene E vou sempre deixar o copo de vocês bem cheio Este é Pedro de Formiga Você é um parente, mano Que parente? Bem cheio Por hoje é só Ah, quem não gosta, né? Quem não gosta? Por que, gente? Eu acho que eu tava fazendo vídeo Porque ele é calouro Na universidade E eu tava mandando Eu devia ter que fazer alguma coisa Coitado deste garoto Este garoto sofreu um bullying eterno Rapaz Ia te estar propagando, né? Mas tá na internet, é... É, até a próxima